Olá, arteira! Tudo bem com você? Vídeo 348 desse desafio e hoje vamos falar um pouquinho sobre desconto, como driblar os descontos que pessoas pedem quando vão fechar com você. O primeiro alerta que eu já faço é que, geralmente, quando as pessoas pedem desconto, é só você prestar atenção, tá? Geralmente, quando esse pedido de desconto chega, a pessoa já viu tudo, ela já viu as opções, praticamente já está ali, pronta para comprar e aí ela decide pedir um desconto na tentativa de realmente conseguir o desconto, porque ela sabe que ela não tem nada a perder. O máximo que ela vai ter é um não, tá? Claro que pode ser que alguém peça desconto e não tenha desconto e desista da venda e, tipo, fale algo do tipo... e tipo, fale algo do tipo... e fale algo como... Ah, eu vou pensar e depois volto a falar com você? Sim, pode ser que sim. Mas a forma que você argumenta é o que vai fazer a pessoa não ter esse tipo de comportamento, tá? E tem duas coisas que eu uso como argumento que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, mas achei legal falar sobre isso no vídeo de hoje, porque a questão do desconto é algo que não acontece muito comigo, mas nesse final de ano em especial, aconteceram algumas vezes. Mas quando eu falo algumas vezes, assim, umas três pessoas pediram. E aí, na hora, você sempre pensa da melhor forma como contornar isso, tá? Porque o grande problema não é nem você dar o desconto, principalmente se você tem margem para isso, né? Às vezes você tem margem, se você quiser, você pode dar. Mas a grande questão é... É o momento... em que momento esse cliente está, né? Ele já compra de você, é a primeira compra... Porque isso acontece muito comigo, não acontece muito, mas quando acontece, geralmente são pessoas que estão ali fazendo a sua primeira compra, né? Ou seja, ainda não conhecem de fato o seu trabalho, o seu atendimento, ainda não provaram do seu produto, digamos assim, né? E aí a pessoa já chega logo pedindo desconto, é algo que tira extremamente o valor. E esse é o grande problema de dar desconto, né? Mesmo que você tenha margem para isso, que você não fique no prejuízo. Então, eu sempre busco contornar de alguma forma, tá? Evitando ao máximo dar desconto. É o valor que é perdido, né? Porque são dois fatores. A pessoa, ela geralmente pode pedir porque é simplesmente um hábito de pedir desconto. Ou é porque ela realmente achou caro, não enxerga o real valor que o seu trabalho tem e acaba pedindo desconto, tá? E aí tem duas coisas que eu sempre falo quando isso acontece e é praticamente assim, 98% infalível. Sempre funciona, tá? A pessoa pede desconto. O que que eu falo? Olha, eu não consigo dar um desconto para você porque é uma peça que exige muito trabalho e se eu der um desconto para você, eu não consigo manter a qualidade desse produto. Aí você já mata muita coisa. E a segunda coisa que eu sempre, primeiro ou segundo, não importa a ordem, tá? E aí você faz da forma que você, do seu jeito, tá? Seja sempre você, é o que eu sempre falo aqui. Outra coisa que eu sempre faço é o presente. Olha, o desconto eu não consigo dar para você. Eu sempre busco falar as duas coisas, tá? O desconto eu não consigo dar para você. Mas eu vou te mandar um super presente que eu tenho certeza que vale muito mais do que um desconto se eu fosse te dar um desconto, né? Que não daria para te dar um desconto muito grande, um desconto muito alto. E vai ser um presente que você vai amar, que vai ser muito útil para você. E isso é infalível, funciona, tá? Essa é uma maneira de driblar sem medo, tá? Não tenha medo de se posicionar. Porque quando você faz dessa forma, você realmente está mostrando o valor que o seu trabalho tem, né? Quando alguém pede um desconto, muitas pessoas realmente não estão enxergando o valor, né? E o nosso trabalho, nós que criamos aquilo que vendemos, isso é algo que exige muito, né? Do nosso criativo, do nosso tempo. Muitas coisas envolvem, né? Até envolvem o processo criativo de um trabalho artesanal. E isso precisa ser extremamente valorizado, né? E quando eu cedo o desconto, ou seja, todo mundo que pediu desconto, você fala, ai meu Deus, ai meu Deus, ai melhor dar, porque vai que, né? Você acaba, pode ser que até tendo prejuízo, mas muitas vezes deixa o quê? O seu cliente, que é um novo cliente, muitas vezes, né? Deixa ele mal acostumado. E o desconto, uma vez dado, você vira refém de desconto. Você, todas as vezes, essa pessoa vai dar, ela vai comprar de você e vai falar assim, olha, não esquece do descontinho, hein? É isso que vai acontecer, tá? Então, seja firme, tá? Se você quiser dar algum desconto, oferecer aí algum desconto para pagamento à vista, muitas pessoas fazem dessa forma, tá? Eu não curto esse formato, né? Mas não que seja errado, mas eu prezo sempre pelo presente. E quando você vende à vista, né? E não dá desconto por isso, é aquela venda que você tem a oportunidade de ter um lucro maior. Levando em consideração que hoje muitas vendas, a maioria, talvez, acredito eu, que a maioria, pelo menos comigo, sejam feitas por algum meio de pagamento. Cartão, boleto, né? Tudo tem, existe taxa. Quando você recebe à vista por uma transferência bancária, né? O Pix agora, é uma oportunidade que você tem de ter um lucro maior. E isso é muito bom, né? Você está deixando o seu negócio cada vez mais saudável, mais lucrativo, né? para investir em você, em conhecimento, em equipamentos, material, no seu negócio, em todos os sentidos, tá? Então, cuidado com isso. Tome muito cuidado com o desconto, tá? Dê sempre, quando for dar, é claro, de forma consciente. Combinado, arteira? Então, é isso. Espero que você tenha aprendido com o vídeo de hoje. Se sim, deixe seu comentário aqui e marca a sua amiga artesã para ela aprender junto com você, porque quem compartilha, multiplica. Espero vocês no vídeo de amanhã. um beijo, tchau, tchau.